Olá, eu sou Emerson Pequeno, educador de multimeios da Fábrica de Cultura de Sapopemba. Esse som de fundo que você está ouvindo é um beat do próprio artista, se chama Vida Parda, do podcast parte 1 era dele também, chamado Pessoa São Números, e se você quiser conferir na íntegra esse som, entre outras informações do Pablo, procura lá no Instagram, arroba Pablo Franzino, ou você pode entrar no site www.pablofranzino.com. E nesse podcast vamos dar continuidade ao bate-papo com o Pablo sobre a temática audiovisual e questões raciais. No primeiro ele falou um pouco do histórico dele, da caminhada dele, como os projetos que ele já participou e o que ele tem feito ali naquela região da ZL. E iniciamos falando sobre como que o negro é visto aí no mercado de trabalho, como que o negro trabalha dentro da área cultural, artística, social. E aí, nesse podcast parte 2, vamos falar agora focado mais no mercado de trabalho, como nós nos vemos no mercado de trabalho. Pablo, tá aí? Olá! Beleza, mano, então, no podcast, no parte 1, você terminou falando essa questão que o mercado de trabalho capitalista é cruel, né, e na área artística, social, é mais suave, é mais de boa. Eu fiz um outro podcast falando sobre o movimento Black Explore Station, que iniciou lá na década de 70, onde produtores negros começaram a produzir filmes para a população negra, que antes o negro era reproduzido, né, em Hollywood com muito estereotipado, como vagabundo, agressor, sendo um mal para a sociedade americana. E de lá para cá, o Brasil tem realizado algumas produções, mas não tem chegado à divulgação, não tem chegado à visibilidade necessária. Tem aí o João Zito, né, Araújo, tem Renata Teixeira, tem muitos realizadores, o Jefferson D. também, aqui no Brasil, tem muitos realizadores negros que entendem esse movimento e que têm produzido, cara, bastante coisa. E, infelizmente, os meios de distribuição e divulgação não dão espaço para essas pessoas, porque o mercado do audiovisual, querendo ou não, né, Pablo, a maioria das produções são de pessoas brancas produzindo sobre temáticas negras, né? Sim, sem dúvida. O próprio Cidade de Deus, né, a gente tem um elenco ali totalmente negro, né, fez um sucesso extraordinário, né, até hoje a gente ainda escuta muito falar, né, sobre o Cidade de Deus. Eles fizeram um documentário depois dos 10 anos do Cidade de Deus, falando sobre um pouco dos bastidores ali do making-off, o que aconteceu com os atores, né, e as atrizes. A gente vê que teve uma galera que conseguiu entrar na carreira e outros que viraram Uber, por exemplo, né, que não conseguiu mais nenhum papel dentro da área. Outros não têm mais dinheiro, ficou pobre, enfim, diversas histórias e situações. Isso tem a ver também com toda a estrutura e o planejamento para que se levante um projeto, né? A gente não sabe os meios e os caminhos que... como que o Brasil funciona dentro do audiovisual. Ou seja, a gente se compara muito com a questão lá fora, né, dos Estados Unidos. A gente consome muito conteúdo gringo e não olha aqui pra dentro. E quando a gente olha aqui pra dentro, o cinema nacional, né, o que mais vende, vamos dizer assim, né, é a comédia, né? Sim, sim. É a comédia e a comédia branca, né? E estereotipada, né, Pablo? É a comédia estereotipada atingindo as minorias, né? Exatamente, é a comédia branca, estereotipadas. E aí a gente fala do cinema brasileiro, é sempre os mesmos, né, os mesmos caminhos, as mesmas empresas que estão financiando os filmes por trás. Não tem intenção de bilheteria porque também o filme já tá pago por uma verba que já foi conquistada antes de produzir o filme por bancos, por empresas X, ou seja, não tem motivação nenhuma também de divulgação de alguns filmes porque já tá pago. Então, acho que os caminhos que a gente acaba no cinema brasileiro, né, levando essas coisas, acontece isso mesmo. Não é à toa que muitas das pessoas que se formam em cinema, são produtores audiovisuais, vai pra publicidade. E a publicidade no Brasil é muito mais forte, né, comparando a publicidade com o resto do mundo, né? Vai pra publicidade, vai pra eventos, então por isso que a gente tem conteúdos audiovisuais cinematográficos, né, em eventos, em publicidade. E o nosso cinema, ele carece disso, né? Mas ainda assim são pessoas brancas fazendo todo esse conteúdo. Tem muita iniciativa de tentar reverter esse quadro, mas ainda assim é um branco salvador revertendo esse quadro, sabe? Nunca é a gente mesmo que dá o start da coisa. E outra coisa, né, ter produtores negros produzindo pra negros não deslegitima e não inviabiliza o trabalho de outros realizadores de outras classes sociais, de outras etnias, né? Mesmo porque, Pablo, outra coisa que precisamos pensar também, não podemos esquecer, são os locais, né? Locais e espaços pra essa formação audiovisual, né? Espaço gratuito, profissionais disponíveis pra realizar essa formação com esse público. Porque a maioria das instituições que lidam com essa linguagem, o valor pro acesso é muito alto, né? É inviável pra nossa realidade. Sim, sem dúvida, sem dúvida. A questão também do... A gente sempre quando vai falar de audiovisual e do povo negro, a gente sempre vai pra um lado estereotipado da coisa, né? É sempre na quebrada, né? É sempre o pobre, né? É sempre... A gente nunca consegue fazer um conteúdo diversificado quando a gente tá falando de questões negras, né? É, por exemplo, a gente pega o Nós, né? O Us, né? Eu acho que é o diretor, é o Jordan, se eu não me engano. Jordan Pelley. Isso, Jordan Pelley, isso. Ou seja, ele conseguiu fazer ali um suspense, né? Sim. Cara, tipo, genial. Ele consegue fazer um filme totalmente conceitual com atores negros, né? Ele é um diretor negro. Ele conseguiu fazer, focar na ideia do suspense. Obviamente, ele focou na temática do suspense ali, do terror, né? Do horror e trouxe uma série de conexões dentro do filme que faz as pessoas pensarem e tudo mais. E é um filme muito bom que qualquer um vai assistir, né? Que foge daquele estereotipo lá da favela, do preto, enfim, da polícia que tá matando e por aí vai, né? Eu acho que é um avanço, né? Tipos de filme como esse são inspirações aí pro Brasil também, de repente, um pouco nessa direção. Porque, querendo ou não, o branco, ele sempre vai querer comprar a gente na mesmice, né? Do favelado. Eu frequento outros lugares dentro do audiovisual. A reação das pessoas brancas quando me vêem, a primeira coisa é vir querer falar na gíria, sendo que não é natural dela, sabe? E aí, salve, não sei o que aí, boa tarde, tudo bem? A pessoa já se desconcerta, que ela já cria um estereótipo que você é favelado, ele vai falar assim, vai falar assado, isso é mal barato. Então, Pablo, é interessante você falar isso porque os realizadores americanos negros, eles têm essa noção, né? E têm trabalhado cada vez mais outros temas, outros gêneros no cinema com atores negros, né? Cada vez mais. Exato. E no Brasil é muito difícil, né, cara, trabalhar com isso. Eu lembro do Cores e Botas, da Juliana Vicente, muito legal, que tem uma menininha que o sonho dela era ser Paquita da Xuxa, e tem todo o contexto aí, que ela queria uma bota da Xuxa e vai pra um teste e tal. Cara, é um filme lindíssimo, belíssimo, e que muitas meninas pretas, muitas mães de hoje, é a geração que assistiu Xuxa, que assistiu Eliana, que assistiu essa galera toda. Muitos adultos hoje tentam reproduzir o estereótipo que elas vêm na televisão da branca, né? E isso é louco porque elas nem podem ser também culpadas disso, porque é o que aparece, né? É o que é vendido, é o que é consumido, né? Exatamente, né? A gente consome muita coisa e essas coisas que a gente consome a gente aprende, né? A gente aprende o que é certo, o que é errado, os costumes, né? A cultura, tudo a gente define entre certo e errado, né? As nossas famílias, eu mesmo não tive um pai e uma mãe que foi lá e me ensinou e falou Olha, filho, você é negro, eu fui ter consciência de que eu sou negro quando eu sofri racismo. Aí eu fui ter consciência disso, né? Agora o branco, ele vai ter consciência de que ele é branco quando algum negro fala que ele é privilegiado. Aí ele fala, poxa, eu sou branco privilegiado. Ou seja... E olha lá, né? E olha lá, porque eles entendem a meritocracia como justificativa da ascensão, né? Exatamente, né? Esse discurso de mérito é terrível, né? E tem muita gente tentando desconstruir esse discurso de mérito e explicar. Enfim, aí a gente entra num debate, num papo político bem amplo, né? Mas eu acredito que muitas das produções audiovisuais negras, seja um videoclipe de rap, seja uma manifestação artística, ela é muito mais pela necessidade, sabe? Pela necessidade de expor, de falar, de mostrar a realidade, quase que num pedido de socorro, do que tentar produzir uma obra pra ganhar dinheiro e ganhar um prêmio e... E sei lá, isso daí seria uma consequência de todo o trabalho. Enquanto você pega a gente branca planejando já outras estruturas, né? Eles não estão sofrendo, né? Eles têm tempo pra pensar. Enquanto a gente não tem tempo pra pensar, a gente tá expressando uma dor e preocupado em pagar a conta, entendeu? É outra relação. Pra finalizar, Pablo, como superar, cara? Como você acha que podemos superar? Como o povo preto pode superar essa desigualdade, essa falta de democratização dos meios, essa falta de acesso aos locais pra formação? Como a gente supera isso aí, na sua opinião? Cara, é... Estudo. É... A educação, mano. A educação, ela é sempre o caminho. O caminho de tudo. Educação, sempre. Porque é como se fosse uma conexão, uma ponte de uma coisa que leva a outra, né? Eu vou pegar por mim. Tinha um parceiro meu na quebrada, o nome dele é Pilha. Ele faz umas pichações, uns grafites, tá ligado? Ele faz umas paradas bem loucas. E aí, depois, ele me trovou na rua e falou, ei, mano, eu tô fazendo faculdade, terminei faculdade de design. Eu olhei assim, eu falei, caramba, mano, faculdade? Aí ele... É, mano, eu fiz faculdade, tá mal boi hoje, mano. Eu falei, caramba, mal boi? Tipo, mas como é que é esse negócio, o processo? Tipo, eu não sabia nem, tipo, por onde começar, o que querem nem. Eu sabia que existia, mas eu era leigo, sabe? A informação tava lá, mas ela não tava mastigada. Tipo, não tinha uma orientação. Olha, vai por aqui, faz isso, você fizer isso, é assim. E aí, quando eu vi que ele fez, eu falei, caramba, mano, se meu parceiro tá fazendo as pichações comigo, fazendo uns grafites. Fez faculdade, eu posso fazer também. Fui lá e pesquisei alguma coisa relacionada a áudio e vídeo, que eu queria fazer meus clipes, entendeu? Que eu fazia uns rap e tal. E aí, eu entrei pro audiovisual pensando nisso. Quando eu entrei na faculdade, cara, assim... Outro mundo, né? Outro mundo, porque as janelas se abrem. Você achava que ia fazer a faculdade pra aprender a fazer um clipe. Quando você vê aqui audiovisual, audiovisual é uma coisa muito mais ampla. Audiovisual tem tudo. Tá no celular, tá no metrô, tá na telinha, na TV do busão que fica passando as coisas. Tá nos comerciais, tá em filme, tá em série, tá em novela. Você quebra um monte de preconceito que você tinha antes sobre diversos assuntos. Ou seja, a educação, ela é muito importante. Faz com que você evolua e saia, de repente, de um gueto emocional que você sempre se enquadra. Então, se você ver como que é as conexões das pessoas que você encontra no caminho, que você conhece, como é importante esse network, né? Porque são exatamente essas pessoas que vai, de repente, te direcionar pra um lugar ou pro outro. Isso é muito importante. Então, se você investe na educação, você tem conhecimento e faz com que esse conhecimento seja de uma forma mais ampla, chegue a mais pessoas, na base mesmo, a mudança, ela pode acontecer daí. Porque a gente começa a não aceitar a saber dizer sim, a saber dizer não. Isso interfere na escala política. Quando interfere na escala política, aí as coisas começam a mudar por um outro viés, né? A gente sabe votar, a gente sabe cobrar, a gente sabe fazer protesto, a gente sabe fazer artes expressar exatamente naquele ponto, a gente sabe pegar o celular e filmar alguém que tá cometendo racismo. Isso é produto do conteúdo audiovisual também. Pra complementar essa questão do estudo, procurar grupos e coletivos pra essa formação também, né, ô Pablo? Acho que é uma das alternativas, né? Se tem um ou mais pessoa que gosta da linguagem, gosta da área, pô, se junta, forma um grupo de estudo, né, mano? Procura na sua região, centros comunitários que tá aí na periferia pra isso, né? Pra incentivar, pra motivar, pra trazer essa arte afastada, essa arte que antes era inacessível para nós de uma forma mais vantajosa e mais tranquila pra essa comunidade, né, mano? Sem dúvida, né? A gente fala de faculdade, né, e tudo mais, vale ressaltar a importância das cotas, né? Que isso daí também é algo que sempre a gente tá nas conversas, né? Tá nas conversas políticas, se vale, se não vale, as pessoas não entendem muito bem como isso funciona. Tem muito coletivo, muito projeto, muito coletivo fazendo projetos voltado aí também ao audiovisual, oficinas, o meu próprio projeto mesmo que a gente fez esse ano foi um pouco impedido aí devido à questão da pandemia. A gente fez de forma presencial oficinas relacionadas a isso e as dúvidas eram as mais básicas possíveis, assim, acredito que contribui bastante pra dar, pelo menos, jogar uma sementinha do cara sair dali e conseguir se aprimorar mais. Tem muita gente que é guerreira dentro da cena cultural que, através de instruções mínimas, assim, já consegue desenvolver projetos incríveis, né? Entrevistei aí o Binho Santana, que ele tem um estúdio na Vila Sílvia, tem um projeto chamado Sigusson, um produtor negro, periférico, que conseguiu ali se desenrolar sozinho dentro de um espaço ali que ele não chegou a fazer a faculdade de produção, mas por expertise, mesmo que a gente tem, né? Pra poder correr atrás daquilo que a gente quer. Ele já gravou diversas pessoas aí, muito importante, dentro do cenário musical, né? Desde Kamal, Rincon, Emicida, entre outros caras também aí, que são grandes. É muito louco a educação, o estudo, e ter pessoas que estão ali se incentivando a estudar e buscar informação, é sempre bom, é sempre rico. Da hora, Pablo. Legal, mano. Cara, eu acho que esse assunto não se esgota aqui, eu acho que precisamos de mais momentos e mais incentivos e formas de falar sobre isso, eu acho que essa é uma das ferramentas, como muitas outras que existem, e agradeço de coração mesmo por você compartilhar essa visão, essa vivência, e que isso sirva de motivação para os aprendizes, para o povo preto que gosta da linguagem, que gosta da área, e que às vezes se acha impedido de estar realizando e procurando uma formação. Muitíssimo obrigado, e se puder deixar as considerações finais aí, um recado para a galera aí, fica à vontade. Eu que agradeço, pequeno, de fazer parte desse podcast, foi uma experiência muito boa em trabalhar na fábrica de cultura, trabalhei ali na biblioteca, quando a gente fala sobre questões raciais, a gente tem um leque muito grande, mas pensa na educação e nas crianças que são muito afetadas, elas já trazem de casa o racismo, elas já trazem de casa a dor do racismo, eu lembro de uma criança de 10, acho que eu tinha 11 anos, se eu não me engano, já tinha tomado em quadro da polícia, tipo 11 anos, eu tinha tomado em quadro, você pergunta para um cara branco de 40 anos, ele nunca nem sabe o que é um quadro, essas relações que são importantes na fábrica e não deixar isso nos abater, porque a gente está na fábrica, está no estudo, está na educação, está com projeto, está ativo na área, que é para não acontecer isso nas próximas gerações, esse é o foco, educação. Da hora, Pablo, muito obrigado mais uma vez, se você quiser conferir entre outras informações do Pablo, procura lá no Instagram, arroba Pablo Franzino, ou você pode entrar no site www.pablofranzino.com E galera, é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que não só eu, mas muitas pessoas falem sobre isso, outros educadores de outras linguagens, é preciso trazer essa temática racial dentro da área artística, principalmente dentro do mercado de trabalho artístico, para começar uma mudança aí de visão, de aceitação do povo dentro das mídias, dentro das produtoras e realizadoras aí audiovisuais. Bom, se puderem, fiquem em casa, usem máscara e até o próximo. É isso aí. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri